Vitória! Aix-moz, aix-moz! Eu! 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 Vejo luzes se movendo na penumbra São os novos vagalumes da quebrada São janelas acesas em conexão O juízo maquinando na madrugra Peça, vitória, toda a nossa história Vencer sem se derrotar, só Deus pode me parar Só Deus pode me parar Seguindo o som, abri todos os caminhos E o coração já não batido vazio Chamei você, estou aqui A fogueira é o sinal da tribo Preparando o dia que virá Já não somos mais escravos da solidão A antena tá no ar, a ideia tá na nuvem E a mente coletiva em constante evolução Resolução é a missão Preça, vitória, toda a nossa história Vencer sem se derrotar, só Deus pode me parar Ouço o coro dos tambores Ouço o grito da favela Vejo os vagalumes na quebrada vão piscando Espalhando luzes pelo ar Espelo a você Vem perto de mim, mesmo distante Esperando a atenção, esperando ver chegar o dia Espalhando luzes pelo ar Vitória Vitória